Fala galera, tudo bem com vocês? Neste tutorial vou mostrar pra vocês como salvar cena utilizando as mesas titânio da som de voz criar um DCA e também um multigrupo. Vamos lá? Vamos vir em Sistema Cenas Você vai fazer a sua mixagem de acordo com a sua necessidade Vim aqui em New, Nova Colocar o nome aí da sua preferência E confirmar Já está salvo a cena na memória da mesa Agora eu vou mostrar pra vocês como criar um DCA É bem simples Vamos vir aqui na aba FX DCA Selecionar Já abre aqui na tela os 8 DCA disponíveis na mesa Vamos vir aqui a aumentar os master desse DCA Vou criar agora o primeiro DCA Basta você vir selecionar um dos 8 Vou criar um Ela já abre aqui na tela os canais Bem simples Basta você selecionar Por exemplo O primeiro DCA vai ser a bateria que vai do 1 ao 8 Selecionei aqui Já está criado o primeiro DCA O segundo Vou colocar aqui a harmonia Que vai do 9 ao 14 Já criei mais um DCA E depois eu vou criar um das vozes que vai do 17 ao 24 Pronto Já está criado aí os 3 DCAs Como vocês podem ver o primeiro ficou a minha bateria O segundo a harmonia O segundo a harmonia E o terceiro DCA aqui A parte de vozes Agora eu vou mostrar pra vocês como criar um multigrupo Vamos vir aqui em sistema mais uma vez Customizar E aqui tem a opção multigrupo Basta você selecionar um dos 4 multigrupo Que ela tem Exemplo Multigrupo 1 está fechando todos os canais Mas eu quero que ele fique só o grupo da bateria Que é do 1 ao 8 Vou aqui tirar os canais que estão selecionados E deixar aí somente os canais que eu quero Que será o da bateria Pronto Primeiro grupo está criado Que é do 1 ao 8 Vamos para o segundo grupo Que vai ser a minha harmonia Vou tirar os canais que eu não quero E vou deixar apenas aí os canais Desejados Que será o canal da harmonia E o 4 multigrupo Vai ser as minhas vozes Que vai ser do 17 ao 24 Então eu vou tirar aqui tudo que eu não quero Nesse multigrupo Feito isso Está pronto aí Os seus 4 multigrupo No primeiro eu tenho a bateria No segundo a harmonia No terceiro aqui estão todos E no quarto tem só as minhas vozes É isso aí galera Gostou dessa super dica? Pessoal Eu sei que é chato Mas não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Isso é importante para a gente Que incentiva a gente a fazer mais vídeos Responder dúvidas para vocês E mostrar os produtos da ação de voz É isso aí Tchau, tchau